Quer dizer então que você é militar e pediu a parte 2? Então vem que tá jangal! Brasil! Quer deixar o Nutella bolado? Coloca ele pra capinar o quartel! O Nutella reclama de capinar, mas não aguenta uma missão! Quer deixar o raiz bolado? É quando um mocorongo sozinho atrasa a vida de todo pilotão! Tá bizonhando, né, guerreiro? Tô avisando logo, se eu não voltar pra casa hoje, A manta vai cantar de madrugada! O Nutella não vê a hora de sair do plantão pra ver as mensagens do zap zap! E se não tomar um energético, o Nutella não sustenta na hora! Ganha logo um abraço do Morpheus de madrugada! Militar raiz tira serviço trincado no café! Positivo e operante! Selva! Brasil! Brasil! Militar Nutella fica perguntando ou ponderando com o superior! Militar raiz é sim senhor, não senhor! Comissão cumprida! E antiguidade é posto! O Nutella não come no rancho porque diz que é sujo e passa rato! O raiz come, repete e ainda come o rato de sobremesa! Militar raiz fala selva toda hora! Brasil! Selva! Selva! Militar Nutella faz dieta low carb com suquinho sem açúcar! Que isso Nutella? O raiz come carne de monstro! Bebe mate feito com a meia de algum general morto! Ou toma logo um caneco de sopão cinza da sobrevivência! O militar raiz tem o sistema imunológico de tubarão misturado com água viva e dinossauro! O Nutella é tímido! Pra falar com a tropa fica todo nervoso! Bom dia senhores! O raiz se amarra e dá instrução! Opa, Nia! Se o Nutella for escalado no dia do aniversário, vai chorar pro capitão pra pedir dispensa! O raiz dobra tanto o serviço que nem sabe mais qual é o dia da semana! O raiz só vai embora depois de dar pelo menos uma corrida de 5km depois do expediente! Militar Nutella tem barraquinha iglu pro acampamento! O raiz já dormiu no chão só pra não desmanchar a arrumação da cama! O raiz é pura estrategia! Militar Nutella faz a barba com kit barba! Passa até creminho pra não irritar! O raiz faz a barba no seco! Na navalha! Ou aquele barbeador amarelinho cego com uma lâmina só! Pro militar Nutella, a arma só serve pra tirar foto! E se der mole, dispara acidentalmente no pé do companheiro! Porque não aguentou e dormiu na instrução! O raiz monta e desmonta o fuzil em 30 segundos usando um braço só! Porque o outro braço tá ocupado fazendo várias flexão, mané! Militar Nutella compra a bota envernizada! O raiz engraxa a bota derretendo a vela! Nutella marcha 5km com cuturno extra leve e ainda reclama! O raiz marcha 80km com cuturno queixo duro! Vibra puxa a canção e ainda pede mais! Brasil, Selma, Selma! Militar Nutella só serviu em prédio com ar-condicionado! Se o Nutella assistir o filme naufra Gruton Hanks, fica com peninha! O raiz é brabo! Ficou 30 anos embarcado e nunca precisou chamar o Wilson! Caraca, mané! O raiz tá maceteando! Curta, comenta e compartilha se quiser uma parte 3 desse vídeo! Me segue no Instagram, arroba sou o Daniel Lopes pra saber da minha agenda de shows! Espero ver você lá no teatro! Muito obrigado! Valeu, galera! Até a próxima! Próxima!